Eita, calma, toca aqui, toca ali, toca aqui, vai aqui com o Gabriel Chiesa, vai ali, cara aqui, bola com o Haaland, chuta daí Haaland, faz o gol daí Haaland, golaço, que golaço do Haaland. Que golaço, mano, que golaço do Haaland fora da área, eu pensei que o goleiro catou, mas não foi, nossa, que golaço.